Música Aprenda a fazer um belo mural de recados e facilite a comunicação em casa. Confira só o nosso passo a passo. Os materiais necessários são Rolhas de cortiça, cola quente e uma moldura de quadro. O primeiro passo é encaixar as tampinhas na moldura. O ideal é que elas fiquem bem espremidas. Em seguida, cole as peças uma a uma. Aplique a cola tanto na rolha quanto na moldura. Uma boa colagem é imprescindível. Só tome cuidado para que a cola não fique aparecendo. Isso pode acabar com a aparência do seu futuro mural de recados. Depois, deixe a obra secar por no mínimo dois dias. Feito isso, seu mural estará pronto. Viu como é fácil? Agora não tem desculpas para dizer que não recebeu o recado, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto